Vento Divulga Cara de bandido safado, picote ou de canalha Tatuagem no pescoço dos irmãos metralha É desse jeito que elas gostam putalha e aventura Sobe na minha galupa que aqui é só loucura Fogar na viatura, digo aqui na cintura O bonde não tem placa, sinal vermelho na cintura Fogar na viatura, digo aqui na cintura O bonde não tem placa, sinal vermelho na cintura Fogar na viatura, digo aqui na cintura O bonde não tem placa, sinal vermelho na cintura Fogar na viatura, digo aqui na cintura O bonde não tem vaca, final vermelho na sua Joga pra cima, pincel jefe rapa Coronel do som Representa meu patrão, pincel jefe sem rito Cara de bandido safado, bigodinho de canalha Tatuagem no pescoço dos irmão metralha É desse jeito que elas gostam, curtar e aventura Sobe na minha garupa, que aqui é só loucura Fogar na viatura, digo aqui na cintura O bonde não tem vaca, sinal vermelho na sua Fogar na viatura, digo aqui na cintura O bonde não tem vaca, sinal vermelho na sua Fogar na viatura, digo aqui na cintura O bonde não tem vaca, sinal vermelho na sua Fogar na viatura, digo aqui na cintura O bonde não tem vaca, sinal vermelho na sua Joga pra cima, pincel jefe rapa Fogar na viatura, sinal vermelho na sua Juntão tá ligado Ai caralho, ela não quer compromisso Só o lance sem romance, sem amor, sem compromisso Ai caralho, ela não quer compromisso Só o lance sem romance, sem amor, sem compromisso Novinha safada, tá ligado, eu gosto disso Toma pancada na checa, pancada na checa E sai o Jeff, rapá Toma a pancada Vai, pega tudo, vai E sai o Jeff, rapá Toma a pancada Chama, chama Vai, nós que tá daquele jeito Vai, joga pra cima E o Jeff, rapá Daquele jeito, tu tá ligado, né? Repertório novo, atualiza, menino Olha nós aí de novo, negão Vai, nós que tá Paredinha do dedo, tamo junto Representa, porra Ai, caralho Ela não quer compromisso Só o lance sem romance Sem amor, sem compromisso Ai, caralho Ela não quer compromisso Só o lance sem romance Sem amor, sem compromisso, hein? Novinha safada Tá ligado Eu gosto disso, então Toma a pancada Na checa Quebra tudo, não tem jeito, tá? Olha a pancada Vai, vai Pra cirar, vou embora E sai o Jeff, rapá Swing não A bexiga dos cachorros, negão Toma a pancada Na checa 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 Pancada Chama na pressão, na do som É mais um aí, não tem jeito, tá ligado? É nós que tá Neto divulga Validão Calu a sol Tamo juntão, tá ligado? É nós que tá Chama na pressão, negão E sai o Jeff, rapá E sai o Jeff, se grito Os meninos tão com o pacote Dentro da mala Voltando forte Dentro da sala Vem com esse mod Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir, me dê Só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa aspiranha oriçada Quem trouxe? Acho que vou me envolver Acho que agora eu tenho nada a perder Se elas pedirem Menagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover É o sua vela no poder Tirando onda Cê passa mal É os maloca de Natal Pega essa grana pra fazer chover É o sua vela no poder Tirando onda Cê passa mal É os maloca de Natal Representa Vambora Isso é o Jeff Rapaz Zona pra cima Nau do som É nóis que tá Já consegui Tão vivaço Não tem jeito Eu tá ligado É só no diálogo Os meninos tão com pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Vem com o simode Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essas aspiranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas pedirem Menagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover É o sua vela no poder Tirando onda Cê passa mal É os maloca de Natal Pega essa grana pra fazer chover É o sua vela no poder Tirando onda Cê passa mal É os maloca de Natal Representar Vambora Isso é o Jeff Rapaz É mais um É não tem jeito Não do som Tá ligado? Vai É nóis que tá Isso é o Jeff Segundo Não tem jeito Vai Neto Divulga Pra cima DJ RP É nóis que tá É nóis que tá É nóis que tá É nóis que tá Às seis da manhã Querem dormir Tá Tô dizendo amor Bota com carinho Você tá gostoso Aqui pro Jeff E calma E calma mais devagar Relaxa que eu vou botar Bota quando pedir Mas diga quando mandar E calma mais devagar E calma mais devagar Relaxa que eu vou botar Bota quando pedir Mas diga quando mandar E calma mais devagar Relaxa que eu vou botar Bota quando pedir E diga quando Representa Tudo Então Isso é o Jeff E tem Swing não A vexiga dos cachorros Negão É nóis que tá Ela é de menor e já quer sentar Às seis da manhã, querendo me engatar Tô pedindo amor, bota com carinho Vai descer gostoso aqui pro jefe Me calma, mas devagar Relaxa que eu vou botar Me bota quando pedir Mas dira quando manda Olha aqui, calma, mas devagar Relaxa que eu vou botar Me bota quando pedir Mas dira quando manda Ó, me calma, mas devagar Relaxa que eu vou botar Me bota quando pedir Me dira quando mandar Me calma, mas devagar Relaxa que eu vou Olha aqui, bota, bota quando pedir E tira com a dona Representa meu DJ Daquele jeitão, tá ligado? Boa, boa, boa Missão, jefe, rapá Sucesso do jefe, aê É mais um e não tem jeito Explodiu tudo, negão A novinha parada no vale Eu já vi que ela tá afim Se me pressa nos caras da moda E me assando o assunto já vi Nesse pique bandido trajado O aromar sempre deportado Ela sabe que nós tá na pista A tropa dos marquina Me sentando, me sentando, meu pai Me sentando, me sentando, meu pai Olha aqui, a tropa tá na pista E ela senta pra cá Vem sentando, vem sentando, meu pai Vem sentando, vem sentando, meu pai Olha aqui, a tropa tá na pista E ela senta, vai Vem sentando, vem sentando, meu pai Vem sentando, vem sentando, meu pai Olha aqui, a tropa tá na pista E ela senta pra cá Vem sentando, vem sentando, meu pai Vem sentando, vem sentando, meu pai Roca a pata na pista E ela senta, vai Sucesso do jefe, tá ligado? Ó a parte de Goiolinha, tamo juntão daquele jeito, tá ligado, hein? Chama na pressão, negão Vai Ó a novinha parada no baile, eu já fico em atafe Se me passar nos caras da moda, em maçã do meu sonho já é fim Nesse pique bandido trajado, o aroma sempre do importado Ela sabe que nós tá na pista, a tropa nos maquina Vem sentando, vem sentando pro pai, vem sentando, vem sentando pro pai Olha que a tropa tá na pista e ela se está fechando Vem sentando, vem sentando pro pai, vem sentando, vem sentando pro pai Vem sentando, vem sentando pro pai Ó, a tropa tá na piste e ela senta, vai Vem sentando, vem sentando pro pai Vem sentando, vem sentando pro pai Vem, a tropa tá na piste e ela senta pra cair Vem sentando, vem sentando pro pai Representa Pincel de F, rapá Sucesso do menino, tá ligado? Jornou tudo, meu DJ Jornou tudo, meu DJ